Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de TV, nós lançamos aqui esse vídeo extraordinário para comunicar que foi divulgado agora o falecimento do Pelé, o rei do futebol, né? Ele que já estava internado há alguns dias, na verdade há bastante tempo, né? Foi então confirmada a morte do Pelé, o rei do futebol. Eu vou chamar aqui, Ítalo, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Papo de TV, uma notícia triste que infelizmente acaba de chegar, né? Com certeza, a gente vinha acompanhando a situação do Pelé já há algum tempo, a situação dele envolvendo o tratamento que ele estava fazendo contra o câncer no cólon, né? Que ele havia recebido o diagnóstico já há algum tempo, saíram notícias no início de dezembro, né? Inclusive durante a Copa do Mundo, onde ele foi muito homenageado sobre essa questão de que já era uma situação um pouco mais delicada, né? Onde os familiares dele passaram o Natal ali junto com ele no hospital, né? A gente recebe essa notícia com muito pesar, mas também com um sentimento muito triste, porque a gente já vinha lendo algumas notícias que eram bem preocupantes envolvendo o Pelé já há algum tempo, né? Essa imagem, inclusive, foi uma das últimas que foram publicadas nas redes sociais, onde ele está ali com o familiar, né? Inclusive teve um vídeo que circulou nas redes sociais, onde ele aparecia em uma chamada de vídeo conversando com alguém também, né? Então, assim, são momentos bem tristes mesmo, que a gente teve que acompanhar, mas que fizeram parte aí de Pelé, que foi considerado o maior jogador, é considerado até hoje o maior jogador da história do futebol, brasileiro, mineiro, natural de três corações, Minas Gerais, né? Nascido no dia 23 de outubro de 940, iniciou a carreira dele ainda muito jovem, com 15 anos no Santos, né? Venceu a Copa do Mundo com apenas 17 anos, então, assim, até hoje o Pelé, ele é um exemplo pra quem gosta de futebol, pra quem vive futebol, a Copa do Mundo foi o exemplo perfeito pra isso, porque a gente viu que ele é respeitado do mundo inteiro, embora a gente veja ainda, né, uma falta, às vezes, de respeito de muita gente, tentando comparar jogadores atuais com o Pelé, com a história que o Pelé carrega, não é somente um jogador de futebol, é o jogador de futebol, é o tamanho da pessoa Pelé para a realidade, né? Pra o que a gente vê até hoje como exemplo do que é o esporte, né? Tudo bem que existiram questões, né, controversas na vida pessoal dele, que muita gente tá trazendo, mas eu acredito que esse não seja o momento pra isso, acho que sim, tem que ser lembrado como o grande esportista que foi, como o grande profissional do futebol que foi, e principalmente um nome muito forte, brasileiro, sul-americano e negro, né? Um destaque completo para o esporte no mundo inteiro, saiu daqui do Brasil. É verdade, então, confirmada a morte do rei Pelé, o rei do futebol, ele tava internado já há bastante tempo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele que foi três vezes campeão do mundo, ele tava internado por conta de um agravamento em um câncer de cólon, né, que tava em uma fase de metástase, a gente já tinha anunciado, já tinha trazido, na verdade, aqui no programa, que o tratamento que os médicos tinham adotado, a quimioterapia, não tava surtindo o efeito, né, que os médicos esperavam, ele então ficou internado, ficou ali na unidade de terapia semi-intensiva, na verdade, passou o Natal junto dos filhos, inclusive esse vídeo, essa imagem, perdão, que a gente vê na tela agora, é da filha dele, a Kelly, abraçando ali o Pelé, os médicos chegaram a chamar os familiares do Pelé pra conversar com ele, né, como se fosse uma espécie de despedida, né, essa imagem mais específica foi do Natal, agora, de 2022, né, foi publicada ali próximo, na verdade, ao Natal de 2022, onde a Kelly abraça ali o pai, uma espécie de despedida, um dos últimos boletins médicos divulgados pelo Hospital Albert Einstein, dizia que ele tinha tido uma progressão na doença, mas ainda se encontrava internado, né, em um quarto comum, logo antes ele então tinha passado pela tentativa da quimioterapia, não tinha surtido o efeito que os médicos desejavam e foi então confirmada agora, pelo corpo médico, a morte do Pelé, ele que tem 80 anos de idade, né, 82, corrigindo, tinha aí 82 anos de idade, tava em estado grave já essa metástase no câncer de cólon, chegou até a viralizar nas redes sociais por conta de um meme, né, de um jornalista que tinha errado ali o motivo do câncer, e não só por isso, mas também na Copa do Mundo, como a gente vê nessa imagem aqui, a sua esquerda, né, ele que foi um dos grandes homenageados pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar de 2022, não só essa que aconteceu no jogo, mas também ao longo de toda a Copa do Mundo, pelas próprias redes sociais dos jogadores, e também pela própria organização da Copa do Mundo lá do Catar, que estampou por diversas vezes o rosto do Pelé como o maior craque do futebol brasileiro em prédios pelo próprio Catar. Então foi confirmada a morte do Pelé aos 82 anos, o velório ainda não tem uma data marcada, não tem um horário marcado, mas tudo indica que ele será aberto ao público, que o público poderá sim visitar o Pelé, que estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A gente vai voltar para atualizar vocês a respeito de novidades, tanto sobre o velório, quanto sobre o enterro do Pelé, que nos deixa hoje aos 82 anos de idade. Uma notícia triste, né, o Brasil que já vem somando perdas muito grandes e irreparáveis, e agora mais uma, né. Infelizmente, o Pelé nos deixa hoje, essa informação, ela foi confirmada pelo corpo médico e também pela família do ex-jogador de futebol Pelé, campeão aí do mundo por diversas vezes, eleito também como um dos melhores jogadores do mundo, ele que estava passando por uma situação complicada, um estado de saúde muito complicado, né, ele que tinha ali um câncer em metástase, e não estava tendo a resposta da quimioterapia conforme o que era ali esperado pelos médicos, então, noticiado, confirmada a morte do Pelé, hoje, pelo corpo médico e pela família, tá. A gente deseja, claro, nossos pêsames aqui, não só para a família do Pelé, mas como para toda a nação brasileira, que assim como, como todos os outros jogadores, sempre demonstrou a importância do Pelé para a cultura aqui do nosso país. A gente encerra, então, esse plantão com essa imagem, uma imagem bonita, uma imagem simples, né, Ítalo, que foi uma das despedidas, não digo uma despedida, né, foi uma das homenagens que a nossa seleção brasileira fez em um dos jogos da Copa do Mundo. O Brasil, infelizmente, perdeu a Copa do Mundo, mas deixou essa homenagem aí para o Pelé, que também nos deixa no dia de hoje. a gente vai voltar no próximo programa, atualizar todos os detalhes, assim que surgirem novas informações a respeito tanto do velório, quanto do enterro do Pelé. A gente volta aqui e atualiza vocês, né? Com certeza, pessoal. Como eu sempre falo, peço para o pessoal curtir, se inscrever, mas eu não estou nem no clima de fazer isso agora, porque realmente é uma notícia bem triste, né, um momento de muita reflexão mesmo, porque a gente tem esses imortais, né, assim como a gente sempre fala aqui das pessoas que nos deixaram recentemente, né, muitos de surpresa, outros que já estavam lutando pela vida já há um certo tempo. Infelizmente, Pelé aí também nos deixando depois dessa confirmação no dia de hoje. E é isso, muita força para a família nesse momento, para os fãs, admiradores, para quem gosta de esporte, para quem quer crescer no esporte, com toda certeza, Pelé sempre vai ser aí o maior de todos os tempos. É verdade, sempre vai ser o maior de todos os tempos. E eu volto e reforço aqui, gente, a nossa solidariedade, não só a família, mas todos aqueles que têm o Pelé como uma inspiração, né? Ele que formou e forma vários jogadores de futebol, muita gente sempre se inspirando, né, no Pelé e que, infelizmente, nos deixa aí no dia de hoje. Novamente, toda a nossa solidariedade para a família do Pelé. E a você que acompanha aqui o nosso Papo de TV, se inscreve no nosso canal, a gente vai voltar e atualizar assim que houverem novidades, né, assim que surgir uma novidade a respeito do enterro e também do velório do rei do futebol, né? Com certeza, é isso aí. A gente fica por aqui e pode voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre a situação. E a gente fica por aqui e vai voltar a qualquer momento 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 e vai voltar a qualquer momento